Pois é, meus amigos, ontem a esquerda deu o maior tiro no pé ao convocar o general Augusto Heleno pra prestar depoimento no âmbito da CPMI do 8 de janeiro. Mas, como sempre, eles só perceberam isso tarde demais e quebraram a cara, porque eles esperavam que o general fosse lá e ficasse calado. Afinal de contas, ele recebeu uma autorização do STF, do ministro Cristiano Zanin, se não me engano, pra permanecer em silêncio, em virtude de figurar como investigado em alguns inquéritos por aí, né? Só que ele não só ficou calado, como também calou a boca de vários parlamentares lá e desbancou várias narrativas. Respondeu tudo de maneira clara, precisa, concisa e acabou com a maior narrativa de todas. Algo que eu venho falando já há alguns dias aqui pra vocês, a respeito da delação fantasiosa do tenente coronel Mauro Cid Gomes. Por que fantasiosa? Porque é uma delação que corre em sigilo, ninguém sabe o seu teor, mas, alguns dias atrás, saiu várias matérias na velha mídia, dizendo que o Mauro Cid teria, nessa delação, dito que o presidente Bolsonaro participou de uma reunião golpista com o alto comando, né? De que ele estaria ali tentando arquitetar um golpe, e que aí o general Freire Gomes, que à época era comandante do exército, interviu, disse que ia prender Bolsonaro e tudo mais, né? Pois bem, o general Augusto Heleno desbancou, acabou de vez com essa narrativa no dia de ontem, meus amigos. E eu separei pra vocês aqui um trecho específico dela, que eu tenho certeza vocês vão gostar. Eu peço que compartilhem muito esse vídeo, deixe o seu like desde já, tá certo? Olha só. O tenente coronel Mauro Cid, ele não participava de reuniões, ele era ajudante de ordens do presidente da república. Não existe essa figura do ajudante de ordem sentar numa reunião dos comandantes de força e participar da reunião. Isso é fantasia. Pois é, vocês viram aí, né? Isso é fantasia. Curiosamente, a palavra que eu venho utilizando aqui em alguns vídeos, né? A delação fantasiosa do tenente-coronel Mauro Cid. Pois bem, o próprio general Augusto Heleno disse que não existe isso do ajudante de ordens participar de uma reunião secreta ali do alto comando, né? Ou uma reunião do alto comando que não era secreta, tinha agenda oficial e tudo mais, mas era uma reunião fechada apenas do presidente Bolsonaro com o alto comando, né? Não tem nem noção, não tem nexo nenhum o agente de ordens participar dessa reunião. Mas aí, vejam só, de maneira maldosa, alguns parlamentares de esquerda e agora toda a mídia brasileira, todo mundo, começa a replicar essa foto aqui, ó. Que vocês conseguem encontrar aí facilmente no Google, tá? Essa foto aqui, segundo o jornalista Cláudio Dantas, né? Lá da Jovem Pan, data de 25 de fevereiro de 2019, né? Portanto, aí, alguns dias depois, né? Ou melhor, alguns meses, né? Um mês e meio depois do início do governo Bolsonaro, quando então venceu as eleições de 2018. Dá pra ver aqui claramente, ó. Deixa eu ver se eu aumento a imagem aqui, ó. Não sei se vai ficar focada, mas dá pra ver aqui que esse é o general Puyol, se eu não me engano, né? Esse é o almirante, não vou lembrar o nome, mas enfim. São todos os comandantes militares aqui que não eram os últimos comandantes, né? Que saíram aí quando o presidente Bolsonaro, quando acabou o seu mandato. Eram outros, né? Eram os primeiros comandantes. Ou seja, realmente a foto é antiga. A foto é antiga. E aí, lá no fundo, ó, não sei se dá pra vocês virem aqui, tá meio desfocado, tá o tenente-coronel Mauro Cid. Lógico, ele permaneceu do início do governo Bolsonaro ao fim, né? Mas reparem que nessa foto aqui, tudo bem, tá presente o tenente-coronel Mauro Cid, tá presente também o fotógrafo que tirou essa foto aí, né? Ou a foto se tirou sozinha. Não, o fotógrafo também tava lá. Tava também aqui uma pessoa não uniformizada, não tava de farda, então um civil, né? Não consigo ver quem é. Então, assim, tava também as pessoas que servem água, café. Então, assim, vários assessores de ambos os comandantes de força ali, de todos os comandantes. Enfim, várias pessoas que não compõem, que não integram o alto comando, estavam presentes nessa reunião com o presidente Bolsonaro. Portanto, tá, primeiro, tá descontextualizada essa foto, né? Não é do momento em que supostamente a delação do tenente-coronel Mauro Cid informa, né, dessa reunião aí do alto comando, em novembro do ano passado, pra tentar dar um golpe, impedir que o Lula subisse a rampa, né? Fantasia da cabeça dessa gente, né? Pois bem, primeiro, essa foto, ela tá totalmente descontextualizada. Mas, ainda que ela fosse verdadeira, a gente vê aqui que tem pessoas que não compõem o alto comando que estão participando dessa reunião, né? Ainda que ela fosse verdadeira. Ainda que ela fosse, de fato, de novembro do ano passado. O que não é. Tá provado aqui, ó. Na época, os comandantes militares eram outros, né? Então, assim, ainda que ela fosse contextualizada, do momento dessa suposta delação do tenente-coronel Mauro Cid, cara, ali a gente não tá vendo a reunião em si, né? O tenente-coronel, ele não participou dessa reunião, assim como o fotógrafo que tirou essa foto não participou, assim como os assessores, funcionários que serviam água e café, não participaram. Participar é diferente de estar presente no ambiente. É muito diferente, né? No momento que realmente essa suposta reunião golpista estaria acontecendo, o tenente-coronel Mauro Cid certamente não ia tá lá, né, cara? Não ia tá presente. Pelo amor de Deus, é subestimar a nossa inteligência. Ah, mas agora que ficou provado que essa foto tá totalmente descontextualizada, não é dessa suposta reunião que o tenente-coronel afirma em sua suposta delação fantasiosa, né? Agora que isso tá provado, como é que vai ficar essa galerinha que compartilhou essa foto? Como se fosse dessa tal reunião dita na suposta delação de Mauro Cid. Vários canais de mídia aí, tradicionais, veicularam essa foto. Vários parlamentares de esquerda compartilharam essa foto. Vários influenciadores de esquerda compartilharam essa foto. E a pergunta é, será que todos eles serão incluídos no inquérito das milícias digitais e dos fake news do senhor ministro Alexandre de Moraes? Será que essa ação de compartilhar essa informação falsa, sabidamente falsa, porque dá pra ver que os comandantes eram outros, né? Será que isso aqui não vai ser caracterizado como fake news, como desinformação? E, portanto, essas figuras também respondam por isso? Essa é que é a questão, né, meus amigos? Mas essa não foi a única narrativa que caiu no dia de ontem, graças ao general Augusto Heleno, que aqui, mais uma vez, manifesta o meu profundo respeito e admiração. Este homem provou realmente que tem caráter e, acima de tudo, tem coragem, né? Porque se manifestar da maneira que ele se manifestou ontem, enfrentando aqueles leões, né, digamos assim, realmente, o cara tem coragem, hein? Deixou a Elisiane Gama ali, deu uma patada nela, né? Deixou a... esqueci até o nome da parlamentar lá, né? Mas deixou ela sem palavras, tentou lacrar pra cima dele e tomou uma invertida, né? E foi ali firme nas suas respostas, de maneira direta, objetiva, como de fato tem que ser, né? Então ele deixou claro que essa delação do Mauro Cid é uma fantasia e isso corrobora com o que eu venho falando, né? Ou o Tenente-Coronel Mauro Cid tá mentindo na sua delação, né? Ou então, o que eu acho mais provável, tá? Acho muito mais provável, alguém da velha mídia tirou esse fato da cabeça dele, jogou ao vento e todo mundo compartilhou como se verdade fosse. Essa é que é a questão. São essas duas únicas opções, não tem uma outra opção. Eu acho muito difícil que o Tenente-Coronel Mauro Cid tenha mentido, né? Eu acho mais fácil que isso tenha saído da cabeça de alguém. Por isso eu sempre falo, delação fantasiosa, né? Até que ela venha a público e mostre realmente que a gente estava enganado ou não, né? Então a outra narrativa que acabou caindo por terra é essa aqui, ó. Eles dizem que Bolsonaro queria porque queria dar um golpe, que não sei o quê. Bom, com vocês, o General Augusto Heleno. A partir do momento que o Presidente da República declarou com todas as letras que ia atuar dentro das quatro linhas, se eu tivesse lá no recôncavo da minha alma o desejo de participar de um golpe, eu já teria tirado o meu time. Bom, o Presidente já declarou que quer agir dentro das quatro linhas. Está encerrado o assunto. E acabou. Aliás, toda vez que o Presidente Bolsonaro tinha a oportunidade de discursar para uma grande plateia, para uma multidão, né? Ele sempre dizia, tem gente aí que está andando fora das quatro linhas. Eu jamais sairei das quatro linhas. Jamais sairei fora das quatro linhas. E sempre falava em liberdade, em democracia, né? E está aqui mais uma vez o General Augusto Heleno dizendo, olha, se eu por acaso estivesse lá no fundo uma vontade de fazer alguma coisa fora das quatro linhas, a partir daquele momento que o Presidente pôs na mesa essa questão que sempre agiria dentro das quatro linhas, acabou. Está encerrada a questão. E desde o começo o Bolsonaro fala isso, né? Porque foi desde o dia 1º de janeiro de 2019 que as coisas começaram a sair das quatro linhas, né? Do outro lado. Não do Executivo Federal, né? E eu achei interessante trazer para vocês também o que o General fala a respeito dos acampamentos em frente aos QGs. Prestem atenção. Os acampamentos em frente ao Quartel-Jornal do Exército e de outras organizações militares nos Estados da Federação estavam sendo acompanhados pelo Ministério da Defesa por meio dos comandos do Exército, Marinha e Força Aérea. Esse acompanhamento e ações decorrentes, obviamente, não eram de responsabilidade do GSI. Também declaro e assino embaixo, jamais estive no acampamento que foi realizado em frente ao que a gente chama de Forte Apache, né? Eu nunca fui ao acampamento não por falta de tempo, mas por falta de condições de participar do que realizavam no acampamento que, pelo que se sabia, eram atividades extremamente pacíficas, ordeiras. Então, está aqui o próprio general Augusto Heleno dizendo da sua impressão dos acampamentos. Olha, me parecia ser pacífica e ordeira aquela manifestação, como a gente sempre fizou aqui no canal. A direita sempre agiu dessa maneira, de maneira pacífica e ordeira. Então, assim, como é que vocês querem convencer que foi a direita realmente que orquestrou tudo aquilo no dia 8? Que aqueles vândalos que invadiram os três poderes eram de direita, né? Tem vários vídeos circulando de pessoas que já estavam lá dentro, de outras pessoas segurando bandeiras do MST, outras bandeiras vermelhinhas lá, né? Enfim, quebrando o patrimônio público. Isso nunca foi típico da direita, muito pelo contrário. É a esquerda quem historicamente age dessa maneira, de maneira violenta. Essa é que é a questão. Então, finalizo aqui, mandando um grande abraço aí para o general Augusto Heleno, se esse vídeo chegar até ele, né? Parabéns aí, general, pela fala, pelo posicionamento e pelo grande homem que o senhor é, né? Em nome de muita gente, tenho certeza, falo aqui. Muito obrigado. A minha continência e respeito.